JP, o seu jornal pontual Olá pessoas, bom dia, são 10 horas e 19 minutos Estamos no ar ao vivo aqui pela Boas Novas FM E também pela tv.al.com.br É o programa Fala Cidadão deste sábado, hoje dia 11 de agosto de 2012 O programa hoje é um pouco diferente, começamos a atrasar, vamos terminar mais cedo A partir das 11 horas já tem a final da medalha de ouro do futebol, Brasil vs México Então hoje o programa vai ser um pouco mais curto Lembrando que na semana passada nós não tivemos o programa devido a falta de energia Aqui nas proximidades da Rádio Boas Novas FM Ao meu lado saída da Guimar Vaz, bom dia Bom dia Mário, bom dia ao Cláudio, bom dia aos ouvintes do programa Fala Cidadão Bom dia aos telespectadores da TV.al. Eu tive outro dia lá no laboratório bioclínico E a nossa programação estava lá, né? Passando lá para as pessoas que estavam no laboratório bioclínico E sábado passado nós não tivemos o programa, né Mário? Agora sim, a gente só trabalha o dia que a CELG deixa Morrinhos está virando terra de ninguém Porque a CELG faz o que quer aqui e ninguém toma uma providência Eu até coloquei lá, alguém foi lá no Facebook, me contactou e pediu para que a gente falasse sobre esse assunto Porque nós colocamos uma nota lá, explicando que nós não tivemos o programa no sábado passado Porque nós não tínhamos energia aqui na região dos estúdios Mas Morrinhos sofreu vários apagões nos últimos dias Apagões aí de várias horas, trazendo prejuízos para todo mundo E eu não vi ninguém da CELG trazendo uma justificativa para a população Essa empresa famigerada que cobra todos os meses a tarifa de luz da gente E se você não pagar, eles cortam mesmo, suspende o fornecimento mesmo Mas quando eles falham com a população, eles não são capazes de vir a público para trazer uma explicação E a pessoa falou assim, é não, vamos fazer um programa sobre isso Eu falei, não adianta, por quê? Porque o problema não é do Gilson aqui O problema não é do nosso gerente aqui, que é uma pessoa boa, um profissional correto Uma pessoa competente O problema é que nós não temos representante no governo estadual Então toda vez que se mexe nesse assunto A gente esbarra num problema estrutural da empresa Que seria o melhoramento das condições de fornecimento de energia em nossa cidade E isso depende de força política junto ao governo do estado Agora nós não temos representante Nós temos politiqueiros que ficam lá nos cargos em Goiânia E que ficam fazendo política aqui durante todo o tempo Mas trabalhar pela cidade, eles não trabalham Comecei nervoso hoje Bom, eu também, sinceridade Não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto da SELG Esse assunto já foi discutido durante esse ano, ano passado, ano retrasado E sempre acontecem esses problemas Quando é um acidente, uma queimada, alguma coisa que realmente produzica Mas a gente vê que isso é normal em Morrinhos É principalmente nos finais de semana São falhas na rede, falhas no sistema De repente o sistema desarma De repente desarma de um transformador e o setor inteiro fica sem energia Aí você tem que ligar no 0800 da SELG Para acionar Goiânia Para Goiânia entrar em contato com Morrinhos E mandar uma viatura até o local Para achar o problema e depois solucionar Bom, e o prejuízo que se tem é muito grande Por exemplo, no último sábado que teve aquele apagão Nós ficamos aí duas, três horas sem energia Casamentos, tinha casamento O pessoal teve que esperar até 10 horas Atrapalhou o buffet A minha esposa trabalha no buffet da Leymar Complicado, hein? Você entendeu? E eles iam trabalhar num casamento naquele dia Cuja recepção ia acontecer no centro de eventos O casamento era marcado para as 8 horas Quando o pessoal chegou lá para o evento Já era quase 11 horas da noite Quase 11 horas da noite Por quê? Por falta de energia Ou seja, tudo aquilo lá Todas aquelas comidas Todos aqueles frios lá preparados Precisando da energia elétrica E não tinha energia elétrica Nem para celebrar o casamento Bom, eu... Isso é só um exemplo, né? É, eu... Infelizmente aqui em Morrinhos O nosso PROCON aqui Ele é muito ineficiente, né? Porque certo tipo de prejuízo Quem tem prejuízo com esses apagões da céu Que tiver prejuízo comprovado Tem que procurar os seus direitos, né? Tem que ir no PROCON Tem que procurar aí os seus direitos Eu não PROCON advogado Porque realmente é complicado É difícil A situação é complicada Você comprova que você teve prejuízos, né? E entra com uma ação da justiça A CELG tem que repor Ela tem que... É... Compensar os prejuízos causados pela falha no fornecimento Bom, a gente espera que a CELG A gente sabe que a CELG viu um momento muito difícil Uma empresa que estava praticamente falida Ou está ainda Né? Eu não sei pra onde que vai tanto dinheiro Porque como o Adagmar falou aqui Né? Arrecada-se tanto E tanta taxa Acabei de pagar minha energia Né? Eu... De 60 reais Quase 15 reais É taxa pra não sei o que Eu não sei o que A tarifa, Mario Só pra você ter uma ideia A tarifa lá da CELG Você começa a ler lá Você tem... Encontra uns 3 ou 5 itens lá Você entendeu? Ou seja, eles vão fazendo Como se fosse uma árvore de Natal Vai pendurando Uma taxinha aqui Outra ali Outra lá Ou seja, no final das contas Além da tarifa mesmo Do consumo Você paga um monte de outras coisas E paga Tem que pagar calado Né? Tem que pagar calado Se você não pagar Você tem o seu fornecimento suspenso E fica sem energia Bom, são 10 horas e 25 minutos O programa hoje vai ser um pouco mais curto Mas daqui a pouquinho A gente vai falar sobre o político Nós temos uma notícia triste Né? Faleceu na madrugada desta noite Um candidato a vereador Daqui a pouquinho O Adagmar vai trazer mais detalhes Mas antes eu queria falar sobre Alguns eventos Que vão acontecer aqui na cidade No próximo dia 18 Acontece o show do cantor sertanejo Gabriel Gava Né? Que vai acontecer lá no lago Na orla do lago municipal É... Vai ter a participação também Da Abel Beatles Então a moçada jovem Que gosta de som automotivo E também do sertanejo universitário Tá demorando pra formar, né? Pra ver se dá um tempo aí Termina nunca o curso Termina nunca Nunca, né? Vai ser Esse tal de sertanejo universitário É... Pôs porcaria que inventaram, né? Pra acabar De lã de boba é fácil, né? O bravo é levar a mina Quero ver se eu pegasse um foguete E fosse pra lua, né? Cantar lá Ou pra Marte Cantar pros marcianos Que aí ele deixava a gente em paz aqui Bom, e a festa do Né Está confirmada A partir do dia 27 Agora de agosto Até o dia 1º de setembro Acontece também Lá na hora do Lago Municipal Várias atrações, né? Durante a festa Entre eles já está confirmada também Outra dupla de sertanejo, né? Que é o Zé Ricardo e Tiago Dupla que faz sucesso aí também Com o Copo de Vinho Tem outra música que também Chama Sinal Disfarçado É uma moçada, sabe Que eu tô falando aí Então, né? E temos também Neto e Virgílio confirmado Banda Gendaia Deve se confirmar também Finalmente um pop rock, né? E também Sou muito mais a banda Gendaia Que os meninos são daqui A gente conhece a qualidade Do que propriamente Esse sertanejo sofrível Que acaba com o ouvido da gente Eu sou igual aquele Regis Tadeu Lá do Raul Gil Sim Eu odeio música sertaneja Essa sertaneja Eu gosto de sertaneja raiz Essa música sertaneja Universitária Esses troços tudo Que inventaram Pelo amor de Deus Isso é uma tortura Bom, e é o seguinte Vai ser bem eclético Então a festa Vai ter o pop rock Vai ter pagode Acho que o São Bacana Também vai participar da festa Vai ter o sertanejão antigão Lá com o pessoal Que toca o forró O famoso forró O forró que tem Estrela de Ouro E outros Então, ou seja A festa vai ter Muitas novidades E a grande novidade também É a presença Do caminhão da sorte Da Caixa Econômica Federal Que estará realizando Sorteios aqui Toda semana Aqui em Morrinho Sorteio ao vivo De todas as loterias Da Caixa Econômica Federal Então é de 27 de agosto A 1º de setembro Então a 12ª festa folclórica Do Né Lembrando que durante a festa Também será comemorado Também os 130 anos De emancipação político-administrativa De Morrinhos Explica pra gente Eda Guimar Qual a diferença Desses aniversários Morrinhos faz aniversário Dos vezes Então é aniversário De fundação Também é o da padroeira E tem esse também Que é o de emancipação política Antigamente Mário Ouvintes Cláudio Você não fundava uma cidade Você construiu uma igreja Uma igreja católica Até porque Nesses Movimentos expansionistas Que levou A ocupação do território nacional Mais voltadamente Para o interior Para o sertão Em todas as expedições Você tinha lá Os bandeirantes Você tinha lá Pessoas que eram Que eram pagas Né Para Para fazer Acompanhar Esse Essa Esse pessoal Que As bandeiras Que a gente chamava De as bandeiras Que se chama as bandeiras Você tinha escravos Que vinham Porque eram escravos Né Mas você tinha também Sempre Um representante Da igreja católica Então Em determinado lugar Chegava Fincava Uma cruz Né Um cruzeiro E Ali É Construía-se Uma igreja E logo em seguida Né Assim com o passar do tempo Em torno da igreja Formava-se Um povoado Né Então É Esse aniversário De fundação De morrinhos Que coincide Com É A comemoração Da padroeira De morrinhos Que é Nossa Senhora Do Carmo Ele é Uma data Mais religiosa Né Mas a emancipação Mesmo A condição De passar Para município É isso É Só foi acontecer Muito tempo Depois Né Por isso Que nós Temos As duas Datas A data Da emancipação Quando se Realmente Desvinculou O município De morrinhos Que era de Santa Cruz De Goiás Santa Cruz Ou de Piracanjuba Era de Piracanjuba Por último Era de Piracanjuba Eu já Dei uma repassada Nessa história De morrinhos Mas não me lembro Eu acho que por último Se o ouvinte Alguém dos ouvintes Quiser até ajudar A gente Pela página Do Fala Cidadão Pertencia Ao município De Piracanjuba E nós fomos Desvinculados O município De morrinhos Do município De Piracanjuba Né Então A data Da emancipação É realmente A data Oficial Do nascimento Do município De morrinhos E a data Religiosa Do nascimento Do povoado De morrinhos Bom, no site Da prefeitura Tem a história De morrinhos Explica aí Bem a chegada De Antônio Correbo Exatamente Eu já repassei Por esse conteúdo Sobretudo Em épocas de concurso Mas assim Sinceramente Eu não me lembro Dos detalhes Neste momento Bom, e a gente Já falou sobre essa questão De conhecer a história É muito importante Então Morrinhos comemora Nesse ano Comemorou Se não me engano Foi 167 167 anos De fundação E agora 130 anos De emancipação E emancipação Porque quando O município Passa a existir Legalmente Passa a existir Como município E se institui Então as autoridades Eu não sei se na época Tinha prefeito Mas tinha um interventor Não sei como é que chamava Mas já tinha a autoridade Aqui que representava O governador O presidente Então aí Há 130 anos Então Que de fato Morrinhos passou A ser um município Bom Lembrando que Durante essa festa Também A TV Pontual Aqui do nosso amigo Cláudio Junto também com A Vagalume Criações Estão realizando Aí um vídeo Tá Um clipe Que vai ser divulgado Aí na internet Também vai Vai ser transmitido Ao vivo Lá na festa Um clipe muito bonito É uma música Que foi feita Aqui pro pessoal Aqui de Morrinhos Também Show de bola Vai estar também E teremos também Alguns vídeos Históricos Viu O Dagmar Tem um vídeo Da Do aniversário De 120 anos De fundação Da cidade Ou seja Aconteceu já Há 40 anos Atrás Na época O Otávio Laje Era o governador Do estado de Goiás O Joviano Fernandes Era o prefeito Da cidade É um vídeo histórico O Almir Lá da cultura Que conseguiu Esse vídeo Lá em Brasília Eu sabia Que esse foi O meu primeiro voto Eu já estou bem velhinho Porque eu tenho 48 Pois é O primeiro Meu primeiro voto Foi justamente Pro Não Mas aí Nós já estamos Um pouco na frente É Um pouco na frente Meu primeiro voto Foi para o Otávio Laje Quando ele foi derrotado Pelo Iris Rezende Isso Então foi depois Isso foi em 82 83 Não me lembro mais Então já Quase no final Da carreira política Do Otávio Laje Isso já era no início Minha última candidatura Deu ao governo Se não me engano Inclusive o Almir Lá na cultura Está vendendo esse DVD Com essas imagens históricas Se o pessoal quiser É só procurar Lá na casa de cultura E É interessante o seguinte Onde é Os cartórios E ao lado do fórum Otávio Laje Veio aqui para Colocar o primeiro tijolo Naquela construção Que ali também foi A sede da prefeitura Então é muito interessante Depois tem um baita De um churrasco Cavavam as valas Assim Aquela fartura Eu era criança Eu era criança Mas assim Me lembro ainda De ver esse tipo De churrasco Naquela época Em que a política Ainda Permitia que se fizesse Essas coisas Você tinha os grandes Comitês na cidade E nos comitês Você realmente Comia mesmo Principalmente no dia Da eleição E às vezes Tinha grandes churrascos Assim Eram grandes festas Hoje a justiça eleitoral Não permite mais Esse tipo de coisa Bom, então só Dentro da festa Então várias atrações Vídeos históricos Vamos ter apresentação De mágico Acho que é a primeira vez Aqui vem o mágico Rio de Caldas Novas Criançada vai gostar Ou seja, vai ser uma festa Bem eclética Para comemorar aí Os 130 anos De emancipação política Aqui de Morrinhos Uma festa Que vai ser organizada Pela primeira dama E pela sua equipe Primeira dama Cleusa Marina Outro grande evento Que acontece Que festa do Tomate Vai acontecer isso Que eu ia te perguntar Esse ano Esse ano é complicado Porque não tem verba E a festa do Tomate Precisa de ajuda Tanto da prefeitura Quanto do governo do estado Para ser um ano político Mas se houver aí A possibilidade de fazer Vai ser através de patrocínio Que estão tentando Junto com o Ministério do Turismo Junto com a Caixa Econômica E de repente Pode acontecer Mas não tem nada confirmado ainda O que está confirmado É a festa do NEC Esse ano Lembrando O custo da festa Todo vai ser Quem vai bancar esse custo Vai ser os patrocínios da festa Porque a prefeitura também Não pode ajudar Por ser um ano eleitoral Esse mês de agosto Também temos mais Uma grande festa Festa dos produtores de leite Aqui de Morrinhos De região E também de outros lugares Do país Estarão aqui Porque acontece A segunda Tecnolete Que é uma feira Que aconteceu aqui em Morrinhos Foi um grande sucesso Esse ano acontece A segunda Tecnolete Que é organizada aqui Pela Complem É de 22 a 24 de agosto No dia 22 É a partir das 8 horas e 30 minutos Então acontece o Milk Fest Depois tem a abertura oficial As 12 horas tem a abertura dos portões ao público Às 14 horas palestra Com produção de leite e pasto Com a Dilson Aguiar Às 16 horas e 30 minutos Vai ter o intervalo Depois às 17h30 vai ter uma mini palestra Às 19 horas palestra Os desafios do agronegócio Com José Luiz Tejom E às 22 horas vai ser o ensinamento Então esse aí é da abertura Pessoal que quiser saber Do restante da programação da Tecnolete É só acessar o site www.tecnoletecompleinemendado.com.br Ou então acessar o site da Complein.com.br Lá tem um link também Para você ficar sabendo de tudo aí Da Tecnolete Que é um evento importante Que acaba projetando Morrinhos para todo o estado É um evento que eu estava A gente está aqui no município A gente não percebe O tanto que esse evento é importante É um evento importante Para o agronegócio Voltado aí para a questão do leite Em todo o estado de Goiás E também em todo o Brasil Porque a gente vê pessoas de Minas Vindo para cá e de outros estados Também participar da Tecnolete É, até porque o Joaquim Guilherme Hoje é o presidente do Cinde Leite E ao mesmo tempo O presidente da cooperativa Da Complein Então Morrinhos hoje Ela tem essa importância Dentro desse cenário Do cenário da produção De leite De derivados Nós podemos dizer assim Porque a Complein Ela agrega valores Aos seus produtos Industrializa esses produtos E coloca esses produtos no mercado Então hoje a Complein Que é um orgulho para Morrinhos Ela pode se dizer Tem quase que a função de ser Esse carro-chefe Esse carro-chefe Do setor Leiteiro E a realização da Tecnolete Ela não só projeta a Complein Em nível estadual Nível federal Nível nacional Mas também Ela ao mesmo tempo Projeta Morrinhos E essa Essa importância que hoje Morrinhos tem Com o Joaquim Guilherme A frente do Cinde Leite Para todo o setor Então Morrinhos é Goiás é um grande produtor de leite É Ainda é um dos grandes produtores de leite Do Brasil Apesar de ter tido Uma pequena queda Mas ainda é um dos maiores produtores do Brasil E Morrinhos dentro do cenário goiano Tem uma importância fundamental Sobretudo porque nós temos A Complein Que é um modelo de cooperativa Para todos os produtores de leite Não só de Goiás Mas de todo o Brasil Bom No próximo sábado A gente vai Vamos ver se a gente consegue convidar aqui O Joaquim Guilherme Alguém para falar Da feira Que já acontece a partir do próximo Então Dia 22 Segunda Tecno Leite Então o mês de agosto Movimentado Dia 18 tem Gabriel Gava Depois tem Tecno Leite Depois tem a festa do Né E depois dia 7 de setembro Tem o desfile Então ou seja Muitos eventos E agora Vamos falar sobre Período de festas Ainda tem Nós estamos aguardando ainda Para ver se a associação comercial Vai realizar esse ano A FITCON Que a gente sabe Que tanto o Ricardo Tavares Que é o presidente da associação Quanto a sua diretoria Está trabalhando muito Para a realização da FITCON Nós estamos só aguardando Para também falar com eles Sobre esse assunto Ver como que estão os preparativos Para a realização da FITCON desse ano Se realmente vai acontecer E qual será a data Bom, você falou em associação comercial Nós estamos, né Hoje, sábado amanhã Então é comemorado em todo o Brasil O Dia dos Pais Hoje, pelo comércio Andando a volta O comércio hoje Estava até bom As lojas movimentadas Muita gente Mas durante a semana Que antecedia o Dia dos Pais Parece que o pessoal Estava muito animado Os comerciantes Reclamando que está Complicado o comércio Nesse mês Será que é a política Que está atrapalhando O movimento do comércio? Não, eu acho assim Que o grande problema Viu, Mário Viu, ouvintes Comerciantes Quem sou eu Para Ensinar alguma coisa Para os comerciantes Até mesmo Porque eu não sou comerciante Mas a gente tem visto Que a coisa funciona Que realmente você consegue Movimentar o comércio Quando você tem Grandes promoções Quando você faz Um trabalho de marketing Antecipado Valorizando a data O Natal é muito bem trabalhado Pelos comerciantes Através da associação comercial E nós tivemos também Uma movimentação No Dia das Mães Mas agora Para o Dia dos Pais Pelo menos Eu não vi nada Que estivesse Fomentando Movimentando o comércio Para estimular O consumo Para estimular As pessoas A comprarem Nesta data Que também é uma data Muito popular Fica Só essa observação Para que você Atinga o consumidor É preciso Que você tenha Antes de tudo Antes de tudo Uma preparação Uma movimentação Para que você consiga Quebrar o gelo Desse consumidor Para que ele vá Até o comércio E compre Para Movimentar As datas Comerciais Que são exploradas Nessas épocas do ano Então Como não aconteceu Nada com relação Ao Dia dos Pais Eu penso que É por isso Que talvez o comércio Esteja mais Não esteja relacionado Nem com política Não esteja relacionado Nem com crise Está relacionado diretamente Com a falta de movimentação Do marketing Da associação comercial Para explorar a data Bom São 10 horas 42 minutos Olha Estamos na linha Aqui com o presidente Da Complem Joaquim Guilherme Ele que está em viagem Mas vai nos atender Ele vai falar um pouquinho Sobre a expectativa Para essa segunda Tecnolete Guilherme Bom dia Como estão os preparativos Para a segunda Tecnolete Joaquim Guilherme Bom dia Bom dia Boas novas Olha Está praticamente Tudo Quase tudo pronto A expectativa É muito boa Eu acredito que vai ser Uma feira Muito Muito grande Mesmo Nós estamos Em um momento difícil A gente atravessa Um momento difícil Eu diria que Estamos atravessando Um momento difícil Mas além Um momento difícil Um momento de crise A gente tem que ter Ou seja Buscar soluções Eu acredito que A tecnologia Vai ter Inclusive Um tom De palestras Onde os palestrantes Onde todos os fornecedores Vão buscar Mostrar Para todos os envolvidos Na cadeia produtiva do lixo Que é a solução Mesmo nos momentos difíceis Mesmo nos momentos de crise Então eu acredito Que vai ser muito importante Mesmo que aqueles produtores Que às vezes não estão Estimulados Nesse momento Não estão Às vezes satisfeitos Com a atividade É uma oportunidade boa De visitar De conhecer O que tem de novo Eu acredito que Essa feira nossa Ela tem tudo Para se transformar Na feira mais importante Do setor lenteiro Do setor oeste Vamos viver Eu tenho convicção disso Já foi muito bom A primeira A segunda Pelos expositores Pelo interesse Dos expositores Pelo nível Dos palestrantes Eu tenho certeza Que vai ser uma feira Muito boa E a gente espera Contar com todos Os envolvidos Na cadeia Produtivo do leite E a comunidade Também Em geral O Guilherme O Adagmar Quer te fazer Uma pergunta Muito dia Presidente Joaquim Guilherme Da Complem E também do Cid Leite Nós fazemos uma colocação aqui Antes da sua participação ao vivo De que a Tecno Leite Ela é um evento Que tem uma importância fundamental Não só para Goiás Mas também para Morrinhos Por quê? Porque hoje Estando o senhor à frente Do Cid Leite E nós tendo também A cooperativa Complem Em nossa cidade Morrinhos hoje Tem uma importância Grande No cenário estadual Da produção de leites E derivados E isso faz com que Projete Não só a Complem Em nível estadual Nacional Mas também O município de Morrinhos Como o senhor vê Essa projeção Trazida Por esse evento Para a nossa cidade Olha, irmário Eu vejo de fato Sem modência Eu acho que Eu falei há poucos dias Que o fato De eu estar hoje À frente do Cid Leite É um trunfo Não mínimo Mas é um trunfo Da cooperativa E sobretudo Dos nossos cooperados Eu acredito que Um produtor de leite Assumiu a presidência Do Cid Leite Isso é importante É importante para mim É importante para a cooperativa É importante para o setor leiteiro Nós não temos que aproveitar disso Eu vejo hoje Com É Politicamente Morrinhos Tem Tito Eu acho que nós temos Problemas À medida que Liderança surja A gente vê que Existe um movimento Contrário Para às vezes Abafar as lideranças Que surgem Na nossa região No nosso município E nós temos que aproveitar Esse momento Onde a nossa cooperativa Hoje é um pouco Um lugar de destaque No cenário Da pecuária leiteira E nós temos que Dar vazão a isso Para que a nossa região Cresça Para que o nosso município Cresça Eu fico muito triste Quando a gente vê Algumas pessoas Da comunidade Às vezes até Desenhando Das conquistas Que a própria companhia Tem feito Eu acho que não A companhia hoje Representa para o setor Leiteiro Do estado de Bahia Mas o timoneiro Ou seja É ela que Mesmo com dificuldade De mercado Hoje Ela está Posto de leite Mas é ela Que estipula Ela que Valida Os preços De leite Do estado Todo Então ela tem Uma importância Muito grande Para o produtor Então ele O que nós temos É que De fato Acima das pessoas Acima De tudo Respeitar as instituições E fazer com que De fato A nossa empresa A nossa instituição Possa Servir como alavanca Do desenvolvimento Do crescimento De toda a nossa região Acho que todos nós Temos que fazer isso É um orgulho Acho que uma cooperativa Que está Completando Completou 34 anos Está partindo Para o seu 35º ano Ou seja Sentir que foi Fundada Foi criada Por produtores Somente produtores Foi dirigida Por produtores E que hoje Ela alcança Eu diria O ápice Ocupando espaços E destaque No estado De Goiás Dirigindo O nosso sindicato Eu vejo isso Com muito bons olhos E gostaria de contar O apoio de toda a comunidade De toda a sociedade Não só de Política Como de toda a região Para a gente Para fazer um bom trabalho A frente do sindicato Joaquim Guilherme Muito obrigado Pela sua participação Relembrando aí a todos A Tecnolite Começa agora No dia 22 de agosto Quarta-feira E vai até O dia 24 Acontece lá na feira coberta Muito obrigado Joaquim Guilherme Boa viagem Eu que agradeço Muito obrigado Um abraço Eu queria também O Mário Deixar Aqui De público O nosso pesado E a nossa solidariedade Com a família Do nosso companheiro Que faleceu O nosso O que ele estava Disputando a vaga De vereador Dizendo que nós estamos Solidarizando Com a família Com todos E que de fato Que Deus dê conforto A todos E que ele possa De fato Receber As bênçãos De Deus E que a família Em lugar Possa receber Aqui Todo O apoio Dos amigos Um abraço A todos vocês Muito obrigado Muito bem Muito bem Então aí Falamos com o Presidente da Compre Joaquim Guilherme Falando sobre Até no leite JP O seu Jornal Pontual